Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só minha camisa de Halloween, it's my, it's Halloween, mano, a gente tá aqui no clima de Halloween, especial de Halloween 2021, né galera, aqui do canal, tá saindo um videozinho por dia, então bora conferir os outros se tu não viu. Enfim galera, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, galera, bora ver os outros vídeos e comentar o que que tu tá achando, mano, porque tá, olha, tá incrível, mano, na moral. Outra coisa galera, vocês viram que tá decorado aqui, ó, a carreira, legal, né, a caveirinha, o Jack, é o Jack, eu vou pedir ele de Jack, aqui ó, as teias de aranha, mano, camiseta de Halloween, galera, o negócio tá incrível, o negócio tá profissional, gente. E hoje, vocês tão vendo aqui, eu tô falando animado, mas a musiquinha tá sinistra, musiquinha tá sinistra, a gente vai reagir a vídeos reais de fantasmas, mas antes, comenta aqui, você acredita em fantasma? Nossa, ô galera, eu me arrepiei, família, caraca, olha aqui, cruzes, enfim gente, eu tenho que dizer que eu acredito, então vamos ver como é que vai ser essa bagaça, mas antes de mais nada, deixa teu like, E lembrando que Dia das Bruxas é com o nosso patrocinador master, ROX ENERGY, galera, eles lançaram o novo sabor Zumbi Juice, tem aqui no canal, inclusive, os 4 primeiros minutos de vídeo, eu fiz um filmezinho de terror, então, vamos lá que eu quero só ver, mano, quero só ver o que vocês acharam, beleza? Beleza? Enfim, use o cupom Rafa Nunes e garanta 15% de desconto em todo o site, então, bora lá. Enfim, já fiz meu merchan, já falei demais aqui, galera, vamos reagir. Nossa, desculpa aí, eu gritei, até eu me assustei, mano. Já estamos aqui, eu vou fazer um, 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 enfim, eu vou ver o vídeo com vocês e vou comentar, tá gente? Não me julguem, vamos lá. Veja essas crianças assustadas, o que será que elas viram? E este homem estava procurando fantasmas em um prédio abandonado e encontrou. Hoje você verá várias aparições de fantasmas, não recomendo assistir esse vídeo no escuro. Roda a vinheta. O canal vai estar na descrição, tá gente? É o... É o Almanac X. Ah, tá aí, ó. Olha esse vídeo. Você consegue perceber algo estranho? Eu não vi nada. Mano, atravessou o portão. Esta gravação foi feita por uma câmera de vigilância em uma pequena comunidade nas Filipinas. Em um primeiro momento, pode parecer apenas um dia normal, mas perceba que o portão... Galera, eu tenho um pouco... Tipo, eu acredito em fantasmas, mas eu tenho esse negócio de, tipo... Cara, como é que os caras não usam uma câmera boa, tá ligado? Tipo, é sempre vídeo antigo, é sempre imagem ruim. Isso me faz descrever um pouco. Porém, tem vídeo que tu olha assim e fala... Cara, isso não tem como ser montagem. Tipo, esse aqui, mano. E este foi o principal fato para tornar o acontecimento ainda mais estranho. Aparentemente, o homem atravessa as barras do portão como se fosse um fantasma. O cara passou pelo portão como se não fosse nada, mano. E é meio esquelético, meio, olha... Este burro causou um grande medo em todos que estavam acompanhando em tempo real o que a câmera de segurança filmava. Aparentemente, este possível fantasma, que se parece muito com uma pessoa normal, conseguiu atravessar o portão... Eu acho que era só um Noia, mano. Um Noia que pulou o portão, deu um bug e atravessou. Vai ter um anúncio, mano. Mas enquanto isso, Famil, só deixa o like aí pra gente. E, mano, vocês acreditaram nesse vídeo ali que a gente viu ou não? Enfim, vamos voltar aqui. Entrando em locais onde existe a suspeita da existência desses espíritos. Cara, pra que caça fantasma, filho? Este homem, por exemplo, é um deles. Mas tudo mudou depois dessa gravação. Pra quê? E, sem dúvida, é um dos piores e mais assustadores de todos os casos que irei mostrar. Ele foi chamado pelos donos desse teatro para verificar alguns acontecimentos paranormais que haviam acontecido ali. No começo, tudo estava indo bem. Depois de posicionar sua segunda câmera, ele sentou em uma das fileiras e começou a falar uma série de coisas... ...até que algo muito estranho aconteceu. As imagens mostram claramente um dos bancos que estava fechado se abrindo de forma muito rápida, fazendo com que esse caça fantasma se assustasse. Bem atrás dele. Não, 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 não. Bom, mas não parou por aí. As horas foram passando e ele foi cada vez mais se aventurando pelo teatro mais assombrado. Eu não acreditei nesse não. Até que chegou em um corredor com algumas portas. Ele esperou algum tempo até tudo ficar mais calmo, abriu uma porta e começou a verificar e gritar para ver se recebeu alguma resposta do além. Na primeira porta, o resultado foi satisfatório. Nada. Entretanto, este foi o último momento em que tudo ficou calmo. Assim que ele se dirigiu para a segunda porta, ela se abre de forma repentina e algo muito assustador aparece. Como você pode ver nas imagens dentro desse armário. Se alguém está brincando comigo, eu vou pôr a sua assa. Que medo, velho. O homem se afastou, recuperou o fôlego e voltou para sua aventura. Entrou no armário e nas imagens a seguir, você pode ver o seu rosto com expressões de medo verdadeiro. Fugindo de algo que ele nem sequer pode ver, mas que certamente estava lá. Caralho, mano. Olha, na moral, gente. Eis a pergunta. Parece meio fake, meio forçado esse caso, mano. Não sei o que vocês acham, mas... Será que realmente era um fantasma que estava presente naquele prédio? Ou apenas uma pessoa fazendo uma brincadeira muito má com um homem? Fica aí o questionamento. Eu não achei real, mano. Num final de semana, na província de Suratane, na Tailândia, diversas pessoas relataram a mesma coisa. Uma mulher misteriosa andando pela rodovia. Algo completamente estranho que virou notícia no país e no mundo inteiro. A mulher não pode mandar na rua. Mas nas imagens gravadas por uma câmera em um automóvel, o que podemos ver é assustador. Caralho. Essa suposta mulher, o fantasma, estava vestindo uma camisa branca, saia azul e apareceu do nada no meio do trânsito. Caraca, gente. O carro se aproximou rapidamente e então essa pessoa sumiu sem nenhum contato com o veículo. Então claramente não era alguém de carne e osso. É tipo aquele cara que atravessou a grade, é parente dele. Alguns deles afirmando que esta mulher, na verdade, era um espírito que estava vagando por ali. Os famosos fantasmas. Enquanto isso, outras pessoas afirmaram que, na verdade, deveria ser apenas uma sombra que estava sendo refletida nas janelas e espelhos do carro. Ah, sim, é uma sombra. Desde a aplicação desse vídeo, em 2018, ninguém soube o que realmente estava acontecendo. Diversos estudos indicam que as crianças possuem muito mais chances de enxergar espíritos e fantasmas, devido a um fenômeno conhecido como mediunidade infantil. Galera, se o meu filho... Se o meu filho... Não, vou até mudar a câmera aqui, mano. Pera aí. Se o meu filho chega pra mim e fala... Papai! Sei lá. Eu vou brincar com o Jack. Olha, quem é Jack, meu filho? Esse do teu lado, cara, eu vou levar a criança na hora na igreja. Eu vou... Meu Deus do céu. Eu saio da casa, eu falo... O Jack mora aqui. Se ele falar que sim, eu vendi a casa no outro dia, mano. Já era. Vou pro hotel. Deus do livre. Mano, eu morro de medo desses bagulhos. A criança olha pra mim e fala... Papai, eu quero brincar com o Jack. Deus do livre, mano. Deus do livre. Vamos voltar aqui. Tio, segundo as crenças do espiritismo. Nesse vídeo, é possível perceber como isso se aplica na praia. Só abrindo um parênteses. Esse vídeo, eu acho que é real, mano. Eu já vi ele em outros vídeos. Cara, esse vídeo é muito sinistro. Só cuida. Se liga essa gurezinha, mano. Mas ele deixa de ser natural quando a garota mais velha começa a ficar assustada com o que está vendo. Mesmo que você não consiga observar nada pelo vídeo, a garota começa a ficar cada vez com mais medo de algo que está vendo na outra sala. A mãe permanece calma e questiona o que a filha está enxergando e por que está com medo, mas não recebe nenhum tipo de resposta. A garota mais nova, que está de costa para a porta, começa a brincar e olhar para trás rapidamente sem ver nada. Por conta disso, a mãe passa a acreditar que realmente não há nada de bizarro ali e que a jovem não possui nenhum motivo para estar daquele jeito. Porém, a irmã mais velha parece ver algo e sai correndo. Quando a garota mais jovem resolve olhar para trás novamente, de repente leva um susto que faz com que ela corra imediatamente para sua mãe. Tá louco, mano. O responsável por publicar o vídeo na internet afirmou que as garotas teriam visto um suposto fantasma na outra sala, mesmo que a mãe não tenha conseguido perceber. Galera, imagina. Imagina só. A criança estava de frente para eu olhando para o bagulho. A outra estava rindo. Ela olhou e se assustou. A mãe que estava filmando até eu uso livre, mano. Eu pegava as crianças e, ó, vazava. Não sabia nada de estranho em nenhum momento e que, claro, não podemos ver no vídeo. Era apenas mais um dia de jogo. Galera, só para lembrar, mano. Rocks Energy, cupom Rafa Nunes, especial de Halloween. E, mano, cupom Rafa Nunes, né? E, gente, deixa o like, pelo amor de Deus, mano. Deixa o like nesse vídeo aí. E comenta a batatinha fantasma, mano. Bora lá. Fantasma do Beisebol. Jogo entre dois times de beisebol. Tudo parecia simples e calmo. Até que algo estranho acabou acontecendo. Quem estava em campo não percebeu, mas em meio ao jogo, um vulto acabou passando correndo em meio ao local. Ué, tô vendo é nada. Bem em frente à câmera. Preste muita atenção nas imagens que serão reproduzidas agora. Passou correndo. Uma sombra? Bem, em um primeiro momento é o que parece. Você pode até confundir com as outras pessoas que também estão correndo no campo. Meu Deus. Mas veja a mesma cena em câmera lenta e preste atenção nos detalhes. Estas imagens mostram algo completamente inexplicável. Parece que são pernas correndo sem nenhuma parte acima da cintura. Mano, que doideira. Vocês acreditam nesse vídeo? Comenta aí. Com um brilho completamente distinto de tudo que havia naquele lado. Pode ser um verdadeiro problema para pessoas que possuem muito medo que coisas anormais aconteçam. Cara, eu tô vendo esse babulho de noite, gente. Olha, deixa muito like porque, mano. Você tinha a sensação de que alguém estava lhe observando ou te chamando de alguma forma, não é mesmo? Mas com toda certeza você nunca passou por um caso tão paranormal quanto essa garota. Ela estava cumprindo com seu horário de trabalho em um escritório vazio. Pra que não ter medo, seria apenas um dia normal. No entanto, algo muito estranho começou a acontecer. Sem motivo nenhum, uma cadeira se movimenta dentro da sala. Pelas imagens, você pode ver que não existe qualquer pessoa que não se trata de um movimento com toda em radiada de vento. Parece que existe alguém mexendo a cadeira de forma aleatória. Apenas por esse fato, muitas pessoas podem ficar com medo. Mas você ainda não viu nada. Depois da cadeira se movimentar, a mulher percebeu que algo estranho estava acontecendo ao seu redor. Afinal, ela estava sozinha. Em um certo momento, uma garrafa que estava na mesa cai. Ela se levanta, junta a garrafa e volta ao trabalho. Mano, a cadeira! Sentado no seu computador, ela vivenciou uma situação que certamente vai lhe marcar para sempre. A sua cadeira foi puxada para trás. Como você pode ver nesse vídeo da câmera de segurança do local. Depois de passar por essa experiência paranormal e sem nenhuma explicação, a mulher pegou as suas coisas e saiu rapidamente. Na moral, esse vídeo eu acho que é muito real, mano. Não é possível. Cara, aí a questão tá. O fantasma tá no lugar ou tá assombrando ela? Essa é a questão, mano. E comenta, vocês já viram? Mano, eu tô todo arrepiado, galera. Olha isso, mano. Olha isso. Comenta aqui. Vocês já viram alguma coisa assim? Ou já tiveram alguma experiência com o sobrenatural? Comenta aqui que eu quero saber, mano. Vamos... Tamo quase no final, gente. Bora lá. Em sua infância, você certamente brincou com o balanço e sabe como ele funciona. Conforme você aplica uma força, ele irá começar a se movimentar. Nos dias em que existe muito vento, é normal que o balanço comece a se mexer. Como se uma pessoa estivesse brincando. Mas preste atenção nessas imagens gravadas em uma praça com três balanços. Lá vem, lá vem, lá vem. Caraca, moleque. Para os olhares despercebidos, pode não existir nada de anormal, parecendo apenas um dia ventoso. Mas se realmente existisse vento, os outros dois balanços também precisariam estar se movimentando. O que não acontece. Vários cientistas tentaram explicar o vídeo que viralizou. Vamos pro último, galera. Deixa o like. Após Michael Jackson falecer, diversas redes de televisão foram até suas propriedades e gravaram um filme onde o famoso cantor vivia. Entretanto, uma das gravações feitas pela CNN acabou chamando muita atenção. Confira o vídeo que foi ao ar. Eu já vi esse caso, mano. Aparentemente, tudo está normal. Apenas uma mansão gigante e vazia. Mas preste atenção quando passamos um vídeo em câmera lenta. Você consegue ver um vulto? Vários internautas ficaram intrigados com essa gravação que foi feita em 2009. Caraca, moleque. Com as imagens, claramente, conseguimos ver uma silhueta de uma pessoa passando pelo corredor. Mas não existia ninguém mais no prédio. Mano do céu, gente. O que vocês acham? Vocês acham que é real esse vídeo? Vocês acham que era a sombra de Michael Jackson? Você acha que era um vulto mesmo? Você acha que era uma luz refletindo e era outra pessoa passando? Comenta aí, galera. Enfim, esse foi mais um vídeo do nosso especial de Halloween. Mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de 8 vídeos de fantasmas reais. capturados em vídeos aí, mano. Eu tô todo arrepiado aqui. Meu Deus do céu. Eu não vou dormir hoje. Enfim, não esquece. Já deixa o like pra gente. Se inscreve no canal. E bora ver os outros vídeos do especial de Halloween. Então, só bem com a gente. E aí